Isso é Igreja de Deus, onde pessoas do mundo todo se reúnem como uma família global. Os pequenos, os nem tão pequenos, os adolescentes, os pais abençoados e os sábios grisalhos, sendo transformados pelo Evangelho de Cristo Jesus, o nosso Salvador. E tudo isso é para você, aonde você estiver nesse imenso planeta azul. Porque a vida merece ser vivida e existe esperança para o futuro. Isso é Igreja de Deus no Brasil e no mundo. Bem-vindo, a casa é sua e DB Jaraguá, de portas abertas para você. Legenda Adriana Zanotto